O profeta Ezequiel viveu uma situação difícil em seus dias. Isso porque a mensagem verdadeira que ele recebeu de Deus estava sendo desqualificada por mensageiros falsos, os quais também se diziam falar em nome de Deus. As mensagens eram totalmente opostas. Ezequiel falava que a destruição viria sobre o povo de Israel. Os falsos profetas falavam de paz e de vitória sobre os inimigos. Qual dos dois profetas você acha que o povo deu ouvidos? A resposta é encontrada no capítulo 13 do livro de Ezequiel. O povo estava tão enganado pelos falsos profetas que tinham certeza que venceriam, pois estavam inclusive levantando muros para deter o inimigo. Ouça as palavras de Deus enviadas através de Ezequiel a partir do verso 9. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que ando enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, Paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas acaiam. Sabe, ainda em nossos dias existem muitos falsos profetas. Homens e mulheres que se dizem falar em nome de Deus, enquanto são movidos apenas pela sua própria ganância. E o profeta Ezequiel nos dá uma boa característica para identificarmos o falso mensageiro. Ele sempre fala o que o povo quer ouvir. Suas mensagens sempre são de prosperidade, vitória, curas e bênçãos. Por isso, tome cuidado com pregações muito positivas, que falam só do lado tranquilo do cristianismo. Lembre-se que o fundador do cristianismo foi perseguido, humilhado e crucificado. Depois dele, todos os apóstolos também viveram uma vida de muitas lutas e perseguições. Então, seguir a Deus não é trilhar um caminho largo e confortável. Envolve lutas, desafios, perseguições, humilhações, renúncias e sacrifícios. Assim, desconfie quando alguém te mostrar uma versão do cristianismo diferente do que Cristo viveu. O nosso Salvador nunca prometeu vida fácil sem lutas. O que ele afirmou é que nos fortaleceria para vencermos as batalhas. Ele nunca nos prometeu uma vida sem choro, mas declarou que enxugaria nossas lágrimas. Ele nunca prometeu uma vida de riquezas e glórias neste mundo, mas afirmou que prepararia uma nova pátria e viria nos buscar para o seu reino.